Romance Romântico Qual é a sua intencionalidade? É simples. Como eu tinha comentado rapidamente na primeira aula, a ideia é trabalhar uma noção de brasilidade. O que é o povo brasileiro? Então, o escritor romântico percebe que a resposta para isso está no passado, nas suas origens. Observe que duas escolas internais trabalharam bem esse aspecto, voltando ao primórdio da nossa colonização. Uma delas foi o romantismo, a outra o modernismo. Então, dentro desse contexto, percebemos que os escritores românticos se voltam ao passado. E aí vão trabalhar a ideia do índio com o branco, do romance Irassema, no caso, onde o Alencar cria a ideia de uma lenda de formação de nosso povo brasileiro, de nossa brasilidade, que está no nascimento do Moacir, o filho da dor de Irassema. Ou então, por exemplo, no romance O Guarani, onde você vai ter a intenção diferenciada, uma ideia de épico, uma ideia de um herói épico, a ideia do valoroso. Então, isso vai ser muito bem trabalhado por Alencar no romance O Guarani. Mas vamos começar pelo romance Irassema. Eu queria que você observasse bem esta tela que está aqui, retratando Irassema. Ela consegue sintetizar muito da obra. Irassema não está em seu território. Ela é da tribo dos Tabajaras, que fica na parte centro-sul, no interior do Ceará. Ela está na região dos Pitiguaras, mais próxima ali do litoral. Veja que ela foi lá com Martim Afonso. Ela abandonou sua tribo, abandonou seu pai, abandonou sua responsabilidade sacerdotal. Ela era uma sacerdotista da tribo. E foi viver o amor com Martim Afonso. Resultado? Ele parte para a batalha contra os franceses. E ela não sabia que estava grávida. Você vê na tela o desespero de Irassema. Principalmente na ideia da incerteza. O que é que o amanhã vai reservar para mim? Note, por exemplo, que o ventre dela já está um pouquinho crescido. Ela já percebeu a sua gravidez. Mas uma coisa que chama bem a atenção é logo à frente de Irassema. Você tem um objeto estranho aí. É uma mistura, por exemplo, de uma espada com uma flecha. Como quem quer dizer, a fusão das duas culturas ali. A indígena e a portuguesa, que vai gerar o povo brasileiro. No caso, o nosso Moacir. Ok? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Era o que diz respeito a essa questão do indianismo. Na poesia e na prosa. Cuidado! Na poesia, nós temos o Gonçalves Dias. Na prosa, o José de Alencar. Em ambos, você tem a noção do índio épico, heroico. Observa, por exemplo, o Gonçalves Dias, lá no seu Ijuca Pirama. Um poemito épico lindíssimo. Ou no poema épico que ele estava trabalhando quando faleceu. Os timbiras. Você observa, por exemplo, o Xanon Alencar. Que além da questão do épico. Ele trabalha um outro aspecto que o Gonçalves Dias não trabalhou. Ele é da formação de nossa brasilidade. Pela mistura das etnias. No caso, o romance Irassema. Ok? Então, você vai ter o indianismo. Tanto na poesia, quanto na prosa de ficção. Quando a gente vai para a classificação do romance Irassema. A gente já percebe que é uma classificação um pouco complicada. Veja só. Por ser romance, já pertence ao gênero narrativo. Mas a linguagem é totalmente poética. Lírica. É o melhor poema em prosa da literatura brasileira. Por isso, pertence também. Ele toca também no gênero lírico. Quando a gente fala de Irassema, a gente fala do épico. Porque ele se reporta à origem de um povo. À origem de uma nação. Além do aspecto histórico. Porque dentro do romance Irassema, você tem fatos e personagens que realmente existiram. A tentativa de invasão dos franceses no litoral do Ceará. A aliança dos franceses com os tabajaras. Você tem o índio Poti, Martim Afonso. São personagens históricos. São fatos históricos. Em contrapartida, Irassema, que significa a virgem dos rabos de mel, já é uma personagem poética criada por José de Alencar. E olha uma coisa interessante. Irassema é o anagrama da palavra América. É uma América virgem que se entrega ao conquistador. E que, por isso, ela está predestinada a morrer. Para que se gere, fruto dessa união, dessa América virgem com o conquistador, o Brasil. E, obviamente, a nossa brasilidade. Então, o romance Irassema, do Alencar, é um romance que, de certa maneira, tem essa classificação muito curiosa. E a gente, partindo para Irassema, nessa outra imagem que eu quero destacar para vocês, você percebe que ela está ali com o seu filho, que somos nós, o Brasil. É um mito da nossa brasilidade. A gente passa pelas características de Irassema, como já falamos. É um romance que mexe com o histórico, mas de uma forma poética. Por isso que a linguagem de Irassema, nos dias de hoje, é o que temos de mais belo e o que temos de mais complicado. Mas por que mais complicado? É fácil de entender. Nós estamos nas novas tecnologias da comunicação e informação. A comunicação, hoje, tem que ser muito rápida, muito acelerada. E quem vai ler o romance Irassema, dessa forma, vai se decepcionar. Porque o romance exige que você dê uma freada, que você leia com bastante calma, que você delicia a linguagem. É isso que o romance exige do leitor hoje. E não aquela leitura rápida. Por isso mesmo, a linguagem é, não só o melhor que nós temos no romance, mas, dentro de um contexto, onde tudo é muito rápido, onde tudo é muito dinâmico, essa linguagem não se adequa tanto dentro desta sistemática de leitura. Por isso, o leitor tem que perceber que no romance Irassema, essa linguagem poética é um dos principais fatores. Outro aspecto que chama bastante atenção. Você percebe, por exemplo, a submissão do índio. Note que Martim Afonso chega na tribo de Irassema, ele trabalha, o romance trabalha a questão da exploração do Ceará, ele vem do litoral para o interior, se depara com Irassema, e ela acaba levando-o para a sua tribo. O pai de Irassema, Araquém, que é o pajé da tribo, ele pega, recebe o conquistador, seja bem-vindo, aquela coisa toda, mas grande parte dos índios não está lá na tribo. Eles estão caçando. E o chefe da tribo, Irapuan, também está com eles. Quando Irapuan chega e percebe que há uma espécie de clima entre Irassema e o conquistador, mesmo que Irassema não pudesse se relacionar com ninguém porque ela era sacerdotisa, ele fica enciumado e leva grande parte dos índios contra o conquistador, o Martim Afonso. Daí a fuga que ele vai fazer e Irassema vai acompanhá-lo nessa fuga. Daí, por exemplo, ele se encontrar com o índio Poti no meio do caminho. O Poti estava fazendo o caminho que o Martim Afonso teria feito à procura dele. Ele apresenta Irassema já como uma espécie de esposa. e dizia, vamos embora. Eles chegam na tribo dos Pitiguaras. Irassema é de uma tribo inimiga. Ela não é tratada mal pelo fato de estar com o Martim Afonso, mas também ela não é tratada bem. Ela é tratada com a indiferença. E dentro deste aspecto, a gente percebe, por exemplo, que ela chama o Martim Afonso, Martim, vamos para o litoral, um pouco radiante, fazer a nossa cabana, beira da praia. O índio Poti acaba acompanhando os dois. E nessa brincadeira, ela sem perceber que estava grávida, ela conversando com o Martim Afonso, aquela coisa toda, eles no litoral, o Martim estava lembrando de uma noiva que deixara na Europa, quando passa um anal francesa. Aí ele diz, olha, eu estou partindo para a guerra, vou na tribo, vou chamar o índio Poti, vamos organizar a resistência. Eu não sei quando virei, se virei. A Eracema esqueceu uma coisa, ela estava se relacionando, não com um homem comum, ela estava se relacionando com um conquistador, com um guerreiro. Então, esse é o trabalho do Martim Afonso. E ele parte para lá, e Eracema fica sozinha. E, em meio à guerra, ela se descobre grávida. Daí aquela tela inicial que retrata toda a insegurança, a incerteza de Eracema. o irmão dela, Calbi, consegue encontrá-la. E pergunta, vamos para casa? Você quer ir? Nosso pai está muito triste. Ela olha para o vento, já um pouco crescido, olha para ele, como que diz, olha, não dá. Eu parti em uma condição, não tenho como voltar em outra. Aí ele diz assim, você quer que eu diga o que para o nosso pai? Diga que eu morri. É uma frase muito forte, mas é como que diz, aquela Eracema que saiu da tribo não é a mesma Eracema que está aqui. Ela para o menino sozinha, sem condições nenhuma, não acabando na beira da praia, sem nada ali. E ela olha para o menino e diz, é esmoací, filho da minha dor, que é a dor da insegurança, que é a dor, de certa forma, da morte, do medo. E ela vai quebrando sistematicamente o resguardo, tentando sobreviver. Quando Martim Afonso chega, todo alegre, empolgado, poxa, ganhamos, ele tem um duplo impacto. De um lado, Eracema morrendo, do outro lado, o filho, que ele nem sabia que ela estava grávida. E ela estende o menino para ele e diz, toma teu filho, esmoací. Ela falece, mas ela tinha que morrer, porque não existe lenda viva. a lenda para existir tem que estar morta. Se eu quero fazer uma lenda de formação do povo brasileiro, eu tenho que pegar uma parte real e uma parte ficcional. E alguém vai ter que morrer. E a parte ficcional, por isso, Eracema, desde o início do romance, ela já estava predestinada a esse final. O Martim Afonso a enterra, parte com o menino para a Europa, e agora nós vamos para o início do romance. Porque o início do romance, Verdes Mares e Bravios de Minha Terra, é exatamente o Martim chegando com seu filho, Moacir, já com seus aproximados sete anos de idade, mais ou menos. Quer dizer, todo o romance, toda a história que te foi contada, ela foi contada em um grande flashback. Por isso, Eracema é, de certa maneira, esse resgate de nossa origem, de nossa brasilidade. Você vai observar, por exemplo, em outro romance, chamado O Amado Guarani, que a ideia é diferente. Ele se ambientaliza na mesma época, primeira década dos anos de 1600. Entretanto, o contexto é outro. Nós estamos no Rio de Janeiro, na época que, de certa maneira, você está vivenciando a ideia do sebastianismo. O Sebastião falece na Batalha de Alcácio e Quibi, mas não retorna. Felipe II, rei da Espanha, que era primo um pouco distante dele, assume o trono português. Então, é o que se chama de União Ibérica. E aí você está vencendo esse contexto. Dom Antônio de Maris, um personagem histórico também, que alguns colocam como funcionário da alfândega, outros colocam como um nobre de pequeno porte, enfim, não há uma definição acertada sobre isso. mas era um português, morava no Rio, resolve fazer a interiorização do Estado em nome da coroa portuguesa. E vai exatamente fazer uma belíssima casa, digamos assim, uma espécie de castelo medieval, ali no interior. Leva a mulher, leva os filhos, aquela coisa toda. E eles vão viver lá. A ideia do romance é trabalhar em um ambiente em tanto quanto medieval. Nós estamos aqui na Serra dos Órgãos, próximo ao rio Paqueque, e a relação dele com os homens dele é de suzerania e vassalagem. E você nota, por exemplo, que o Peri entra nessa história, e ele entra também, assim como Irassema, submissa à figura do branco. O pai do Peri, ele era o cacique da tribo dos Goitacazes, então o pai morre e ele resolve fazer uma espécie de prova para ver quem seria o próximo cacique. Eles atacam a missão religiosa e a ideia é que quem matasse mais seria o novo cacique e ele mata mais. E ao queimarem a igreja, ele vê a imagem de Nossa Senhora sendo queimada. E aquilo fica na cabeça dele, mas é aquela imagem bem europeia mesmo. Nossa Senhora branca, louca, olhos azuis. E a mãe de Peri, ela passando pela floresta, ela é atacada por alguns homens, é amarrada e ia ser violentada. Quando o D. Antônio está passando por lá, com a Cecília, que é a filha dele e alguns homens, vê a situação e salva a mãe dele. A mãe dele diz, olha, aconteceu isso, tinha uma moça igual a essa que você fica vendo nos seus sonhos, porque ele ficava vendo Nossa Senhora nos sonhos. Poxa, por que você fez isso? E quando ele olha para a Ceci, ele vai lá agradecer a D. Antônio, e quando ele olha para a Ceci, é como se a imagem de Ceci e Nossa Senhora se fundisse. Por isso que ele sente por ela não é propriamente amor, é uma espécie de adoração. O que faz, assim como Irassema, que ele largue a sua responsabilidade da tribo, ele era o cacique, que ele abandone sua família, como Irassema abandonou, e que ele vai ficar, de certa forma, à disposição do elemento branco, do elemento europeu. E é isso que você percebe de semelhante entre Irassema e o Guarani. Todas as aventuras intrépidas de Peri são, de certa forma, ou para proteger a Cecília, quando ele vai lutar contra os Aimorés, quando ele vai, de certa forma, lutar contra o Oredano, ou, então, para satisfazer os caprichos de Cecília. Quando ela diz assim, ah, eu queria tanto pegar uma onça, ver uma onça, ela falou brincando. Peri leva tudo ao pé da letra. E esta é a primeira cena que nós temos. Peri brigando com a onça. Aí você pensa assim, poxa, mas isso aí é inverossímil. Pois é, mas nós aceitamos o Sansão brigando com o Leão. Não é verdade? Então você percebe que o Peri é um personagem que foi feito em cima de um arquéptico, quer dizer, um modelo comportamental, um modelo de herói. Sansão, por exemplo, Hércules com o Leão de Nemeia. Não se esqueça que lá no final do romance, em meio à enchente, à enxurrada, o Peri arranca uma palmeira. Sansão derrubou as colunas do templo. Então você percebe que este personagem, Peri, ele tem conotações bíblicas de Sansão e tem conotações de certa forma que se reportam a um mundo clássico que você pega o Hércules. Então ele é um personagem que de fato foi forjado para dar essa ideia de uma origem realmente heróica, épica, grandiosa. O romance vai terminando, Osai Mores vencendo a batalha, entre eles e a família de Dom Antônio, os homens de Dom Antônio. o Peri salva Cecília, ela está adopada e a missão do Peri é levá-la para o Rio de Janeiro. Quando ele pede para Dom Antônio deixa eu salvar Cecília, Dom Antônio diz assim, se você fosse cristão, ele diz, pois eu quero ser cristão. E aí você tem a submissão completa do índio, a ideia do cristianismo. Veja que o Osaldo de Andrade faz uma ironia em relação a isso no poema chamado Brasil, quando o Zé Pereira que chega de caravela pergunta para o Guarani, sou esse cristão? Então, veja que o Osaldo reporta-se a esse momento do Guarani, só que ironizando o Alencar, e aí ele salva Cecília, a casa explode, e no outro dia Cecília resolve, quando acorda e sabe de tudo, resolve ficar com ele. É quando começa a inundação. e ele, naquele átimo de salvá-la, ele mergulha e arranca a palmeira. E você tem os dois descendo ali ao rio Paqueque, rola um clima entre os dois, e na hora que vai ter o beijo, a palmeira some no horizonte. Aí vem a pergunta, sairá daí uma raça brasileira? Então, veja que a pergunta que é colocada em O Guarani, ela é respondida em Iracema, onde você tem essa origem de formação do brasileiro. Avançando um pouco para alguns aspectos gerais do romance, você vê que você tem um nacionalismo fanista, que é realmente algo muito marcante na obra, o conceito do herói, a idealização do índio, e o choque entre o branco e o indígena. Esse choque já tinha acontecido antes do romance de Iracema, ele acontece também no romance do Guarani. E temos também um elemento muito forte, bem mais forte que o Iracema, que é a culturação do índio, quando ele é batizado por Dom Antônio de Maris. Aqui, neste momento, eu queria chamar a atenção de vocês para como ele trabalha no romance O Guarani e no romance Iracema, essa questão da nossa nacionalidade, o mito da nacionalidade. Você tem um conquistador, que é um conquistador generoso, bondoso, Dom Antônio de Maris em Guarani, Martim Afonso em Iracema. Sabemos que a história não foi bem por aí. Você tem um índio submisso, Peri, Iracema? A Iracema tem uma morte física, o Peri tem uma morte simbólica, que é quando ele é batizado. E fruto dessa morte física ou simbólica, você tem um mito da nacionalidade. bem, avançando, vamos falar um pouco do romance regionalista, que começa com o escritor Bernardo Guimarães, o ermitão do Muquem. Bernardo Guimarães foi muito conhecido principalmente com o romance chamado A Escravizaura, onde, embora idealizado, claro, mas ele toca no ponto da escravidão, sem dúvida nenhuma. É um romance que não deixa de falar de uma das maiores mazelas. O romance regionalista foi uma tentativa de retratar o homem interiorano. Alencar se enveredou pelo regionalismo, como, por exemplo, romance tio, romance gaúcho, mas não foi realmente o grande forte de Alencar. Nesse ponto, o romance regionalista ganha destaque com, principalmente, Bernardo Guimarães, Visconde Toné e Frank Tavra. E desses aqui, os que mais se destacam é o Visconde Toné ou Inocência e o Frank Tavra com o Cabileira. O Visconde Toné foi um militar e ele participa da Guerra do Paraguai. Na ocasião, ele estava indo para o conflito, passa pela região do Mato Grosso e percebe todo o aspecto humano, paisagístico. Em cima disso, ele faz o romance Inocência. Embora o nome do romance seja Inocência, o personagem principal não é a moça, é exatamente o pai da moça, o Pereira. Cuidado que isso já aconteceu já antes dentro do romance romântico. A Moreninha, por exemplo, no romance A Moreninha, o personagem principal não é a Moreninha, a Carolina, mas é o Augusto. Tudo gira em torno de uma aposta que é feita se Augusto se apaixonaria ou não por uma garota. Não importa se fosse a Moreninha, a Branquinha, a Ruivinha, não interessa. Foi a Moreninha, no caso. Então, a mesma coisa acontece aqui. Inocência é uma moça do sertão lá, na região central do país, digamos assim, que ela é submissa à figura do pai. E essa submissão é tamanha que você percebe que ela fica praticamente o tempo todo dentro da casa e quando chega algumas visitas no quarto, o romance gira em torno da história de amor que ela terá conseguindo. Começa com ela adoentada, o pai dela pereira procurando um médico e nas estradas encontra com o Cilino que era estudante de homeopatia e ali, de tanto viajar para fazer atendimentos porque precisava do dinheiro, era uma pessoa de origem humilde, acaba abandonando o curso e se faz um médico homeopata mais pela prática do que pela ele pratica juntos e aí ele vai ficar lá passar um tempo na fazenda do pegueira para cuidar de inocência. Inocência tinha sido prometida de casamento para um cara chamado Manecão. Manecão é um cara truculento, estúpido e você percebe como a questão do machismo é muito forte na obra. Tem uma frase do pegueira que é muito marcante, ele diz assim ainda bem que o Manecão aceitou agora o canacão de casamento com a inocência e o problema agora é dele porque uma mulher é uma família ódlia pode desgraçar uma família quer dizer como se inocência fosse uma espécie de fardo que ele estivesse se livrando é essa que é a grande ideia que ele passa na obra a ideia do paternalismo que é muito forte é um retrato muito fiel da mentalidade inteira daquela época e ainda hoje temos um pouco disso sem dúvida alguma nota-se por exemplo dentro desse contexto que eles se apaixonam mas a inocência ela não consegue romper com a sua submissão o Manecão tinha ido levar um gado para São Paulo e na volta se casaria o Cilino vai pedir ajuda ao padrinho de inocência e é nesse íntegro que o Manecão chega e quando ele percebe que aconteceu algo que inocência não quer se casar com ele o Pereira disse assim olha só o machismo se você não a quiser deixa que eu posso resolver a situação como quem diz eu vou bater vou espancar vou fazer acontecer ou então se você a quiser vai lavar a honra dela e nessa brincadeira ele acaba matando o Cilino quando ela sabe nossa você sabe da morte do Cilino ela morre também aí você pergunta ué Jorge morreu de que? exatamente o que eu quero te colocar a ideia da fragilidade da personagem o romantismo mostra um personagem muito frágil muito indefesa que é no caso a inocência o Esther de Carol por exemplo ele organizou muito isso lá em O Primo Basílio olha a Luisa do que que ela morreu? se você for observar não é muito diferente da situação por exemplo de inocência neste romance tem um outro ponto que chama muito para a atenção no livro que o Viscontanés já naquela época já falava para a gente a ideia da pirataria da nossa biodiversidade nós temos um zootecnista alemão maio que descobre uma borboleta inédita nunca tinha sido catalogada e dá o nome em latim de inocência para a borboleta uma homenagem o Pereira que o hospedou ali e aí nesse sentido você observa por exemplo que ele chama a atenção olha o cara está chegando lá na Europa com os nossos elementos de biodiversidade recebendo prêmios e nós aqui de bobeira então é uma coisa que acontecia no passado e acontece hoje no presente que é chamada a atenção no livro e aí para nós finalizarmos vamos trabalhar o Franklin Tafra o Franklin Tafra teve um conflito muito forte com José de Alencar naquela época exatamente por conta da ideia de que os dois pelo fato de serem do Nordeste o Franklin Tafra chamava a atenção do Alencar você tem que fazer um romance do Norte e Alencar dizia não preciso fazer um romance do Norte o meu projeto é mais ousado eu quero fazer uma literatura brasileira realmente o Alencar alçou um voo mais largo e o Franklin Tafra com Alencar ficava trocando farpas nos jornais e o Tafra veio com a ideia do romance do Norte com um caso muito curioso que é o Cabileira o Cabileira ou Zé Gomes o Cabileira ou Zé Gomes foi um personagem real ele era foi um dos primeiros grandes bandidos sociais que se tem notícia e o Franklin Tafra pega a história dele e transforma em uma história de amor coloca-o como sendo vítima do pai o pai que o torna um bandido um bandido muito violento perigoso e que vai ser resgatado por uma história de amor quando era criança ele e Luizinha eram vizinhos e uma vez ele disse assim olha eu queria tanto me casar com você quando crescer e ela disse se você ficar como seu pai eu não vou me casar com você não, não não vou ficar é quando o pai vai embora abandona a mulher e leva o menino e o transforma em um bandido mais adiante eles vão se encontrar em uma situação muito estúpida até e obviamente por conta desse reencontro ele começa a resgatar aquele menino o Zé Gomes e não o bandido Cabileira chega até a brigar com o pai por conta disso mas o romance tem um final trágico com a morte da moça e o Cabileira sendo preso e condenado a forca curiosamente quando você tem o final do romance ele está lá preso esperando a sua execução digamos assim e ele pede um violão pergunta se alguém tem um violão que ele possa tocar ele toca música tão triste que todo mundo começa a chorar tem pena dele se você for observar nada mais estamos diante do que a realidade de Orfeu Orfeu lá na mitologia quando ele perde a Euridice ele fica tão triste que ele toca uma música que nem os deuses aguentam nem os Zeus aguentam e diz olha vai lá para resgatar a moça então observe que o Franklin Tava vai estar fazendo uma intertextualidade muito curiosa entre o Cabileira e obviamente Orfeu então é um romance que você tem um personagem que é bom a ideia do Rousseau o homem é bom o meio corrompe no caso o pai dele e o amor redime agora pega essa história vamos compará-la com o romance senhora você vai ter a mesma coisa a ideia de que o homem é bom Seixas seria uma pessoa boa a sociedade exigindo uma vida de aparências o corrompeu ele via de aparências fingindo ser o que não era e o amor o redime então a mesma situação você tem tanto em o Cabileira quanto no romance senhora uma ideia de bom selvagem foi trabalhado na poesia e trabalhado na prosa de ficção bem ficamos por aqui na nossa prosa de ficção e no nosso próximo encontro já iremos começar a trabalhar o realismo com suas características e autores principais um grande abraço e fique com Deus tchau 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 Obrigado.